Dando continuidade aos sorteios do Dia das Crianças, do Instagram da LFTV Oficial, viemos à loja Tuti Frutti, aqui em Estela Mares, conferir o que o ganhador mirim de 3 anos, João, veio pegar. Eu escolhi um jogo educativo, e uma máscara do Patrulha Canina, não é João? Justamente porque ele tem 3 anos de idade, então eu pesquisei, liguei para a mãe dele, perguntei idade, Marta tinha me dito quem era a ganhadora, e eu liguei, pesquisei, e ela me disse meu filho tem 3 anos, então o jogo é específico para as crianças de 3 anos, e eu adorei ter participado dessa campanha. Acessando o Instagram da LFTV, além de ficar por dentro das principais notícias do município, você também participa de sorteios e ganha prêmios. Participe!